É que hoje ela nos emocionou com a fala. A Luciana, ela começou um câncer, né Luciana? Começou um câncer e daí? Como é que foi a história? O primeiro câncer foi em 2015. Já uma parada são oito anos de tratamento. Já foram 26 cirurgias, dois infartos. Fora as cirurgias, que são as biópsias, todas as minhas biópsias são cirúrgicas. Eu tenho duas síndromes de pênis e uma com câncer. A Luciana falou que essa questão da genética é importante a gente ter essa política pública disponível para que as nossas filhas possam fazer esse exame, né? E o que eu aprendi é assim, não existe coincidência. O pai faleceu de câncer, a mãe faleceu de câncer, a tia não existe coincidência. Existe genética. E é uma coisa assim que influencia 100% o tratamento do paciente com câncer hoje em questão de genética. Você conhecer o histórico da tua família, esses exames, se a gente tivesse acesso a eles hoje, como prevenção, nós teríamos aí um índice muito alto. Muito, muito. Eu consegui encerrar esse ciclo na vida da minha filha, porque ela é a terceira geração de uma família de todos os pacientes alcológicos. Porque eu fui atrás e eu descobri a síndrome. E através da não fertilização in vitro, eu consegui gerar um bebê sem a síndrome, com a biópsia de híbrido, uma coisa assim. A gente vê um bebê de proveito, eu tenho a minha idade hoje. O meu bebê de proveito aqui de Curitiba tem a minha idade hoje. Eu jamais imaginei na minha vida que eu ia gerar um bebê de proveito, para poder salvar ela. em meio ao câncer, você pegar um bebê no teu colo e você não poder amamentar, porque você não tem a mama, é a dor mais triste que tem. E a hora que eu recebi a sentença dela, que ela não ia passar dos 13 anos, eu não pensei duas vezes. Eu falei, eu vou fazer. Não consegui ajuda em Curitiba, eu fui procurar no Facebook, fui procurar ajuda em outros lugares, porque precisava de células-tronco, do cordão pelical dele, e da serina-medua. Graças a Deus, a gente vai estar curando, a síndrome não tem cura, porém, a gente consegue viver com uma certa qualidade de vida com os exames preventivos. Eu, hoje, tenho um diagnóstico muito grave. Alguns exames podem mudar a minha sobrevida, que a gente diz aí uns 10, 20, 30 anos, consigo. Mas eu preciso muito da ajuda deles. Hoje a gente conversou sobre isso. Porque sem a ajuda do poder público, a gente não vai conseguir. Eu não vou conseguir. Eu vou ser mais uma na estatística do poder de conseguir.